O atraso de Pokémon GO no Brasil, Star Wars por brasileiro e Guerra Civil 2, tudo isso e muito mais hoje aqui no Cabeça Tag. Cabeçudos a Marvel vai adaptar o Despertar da Força em 5 quadrinhos, vai ser uma minissérie e vai ser desenhado por Luke Ross que é um brasileiro. Já foram liberadas as primeiras imagens da nova HQ e olha aí, cara, tá ficando bem legal, olha esses traços. O cara manda muito bem e ó, já dá até pra ficar ansioso que já vai lançar em junho o negócio, cara. Vocês vão falar, ah, mas é, junho tá longe, acabou de começar o ano. Pois é, mas eu sinto que o Natal de 2013 foi ontem, então já já tá aí, né? É. E Cabeçudos Guerra Civil 2 teve as suas primeiras páginas reveladas, elas não foram finalizadas, mas estão aí ó. E a gente consegue ver uma formação aí das equipes e tal, parece que o Capitão América tá junto com o Homem de Ferro e eles tão ali com a Miss Marvel e com o Nova contra a Capitã Marvel e parece que tem uma desvantagemzinha aí numérica pro lado dos caras, né? Mas eu torço pra que o Homem de Ferro sofra um pouco, eu quero ver ele sofrer um pouco. Ele anda muito folgadão. Bom, não existe nada muito confirmado aí sobre a série, só boatos e rumores e tal. O principal deles é que dois personagens vão morrer e que um vai ressuscitar numa batalha aí contra o Thanos, uma coisa assim, mais ou menos. Mas ninguém sabe o que que é, tá um mistériozinho. Mas ó, pela imagem já dá pra gente ver de que lado que a gente vai querer ficar aí nessa batalha, né? Eu, pessoalmente, acho que Guerra Civil nem deveria ter continuação, mas a Marvel quer ganhar mais uns dinheirinhos, né? Porque vai ser um boom, Capitão América, a Guerra Civil, porque a Guerra Civil é um quadrinho que muita gente tem como preferido e vai bombar esse filme, eu tenho certeza. Mas a Marvel falou, ah, então vamos continuar ganhando uma graninha aí, ganhar mais uma grana aí com esses nerds trouxas. Ai, meu Deus, pior que eu vou gastar mesmo dinheiro com isso. Cabeçudo, a editora Dark Horse anunciou mais uma graphic novel de Avatar The Last Airbender. Então se você tá com saudade do Aang que nem eu tô, porque eu gosto muito de Avatar, meu Deus do céu, como eu gosto. Você pode ficar felizinho, porque vai lançar aí uma nova graphic novel e ela chama Norte e Sul. E a história gira em torno do retorno da Katara e do Soka pras tribos da água e parece que tem umas paradas loucas acontecendo por lá. Não tem muita coisa ainda revelada, mas a gente já sabe que lança em 2016 e 2017. Até as datas já foram anunciadas, olha. A primeira sai no dia 28 de setembro, a segunda sai no dia 25 de janeiro de 2017 e a terceira no dia 26 de abril. A gente também já tem as possíveis capas que tão incríveis, olha só. Mostra o Aang e a Katara e eu acho que é o pai da Katara, a Toph também tá aí, olha só. Eu gosto tanto dela. E as capas bem tribo da água, não é? Muito bom, adoro a tribo da água. Acho que é uma das dobras que eu mais gosto, inclusive. Lembra quando a Katara começa a dobrar sangue? Ela faz as pessoas, ela dobra as pessoas. Dobrar sangue é dobrar um ser humano. Incrível a dobra da água. E é isso mesmo, cabeçudos, parece que Pokémon GO chega no Brasil depois de todo mundo. Bom, não só no Brasil, né? Ele não vai chegar na América Latina, na África e no Brasil, enfim. Nesses lugares aí que o mundo não enxerga muito bem. Pois é. O presidente da Pokémon Company disse que o Pokémon GO chega primeiro nos Estados Unidos, Europa e Japão. Não sei por quê, né? Ele também não disse o motivo disso tudo. Eu só posso dizer que é por puro preconceito ou por pura maldade. Não tô aguentando mais ser brasileiro. Não, é sério. Não dá não, não. Bom, a gente também nem sabe se ele vai ser lançado mesmo em 2016. Eu já tô tendo as minhas dúvidas, sabe? Porque eu não sei. Tô achando que não. Mas a franquia vai completar 20 anos daqui uns dias, se eu não me engano. E aí eu acho que a gente pode ter até aí uma notícia sobre o que vai ser de Pokémon GO. Eu espero que sim, né? Porque a gente quer muito isso. Já que a gente vai ter que esperar então que lance logo nesses lugares pra que a gente consiga ter logo nosso Pokémon. Quero capturar meu Vulpix. E cabeçudos, esse foi o Cabeça Tag. Se você curtiu, por favor, deixa um like aí. Se tá chegando agora, se inscreve. E compartilha esse vídeo pros seus amigos ficarem por dentro das coisas nerds que aconteceram nessa última semana. Não é mesmo? Faça o seu amigo feliz. E fora tudo isso, é isso mesmo, cabeçudos. Então a gente se vê quarta-feira, às 19 horas, no próximo vídeo do Cabeça de Tinta. Muito obrigado. Tchau.